Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de planejamento geral, onde eu mostro para vocês toda a estratégia que eu tenho durante a semana e como é o último dia do mês de julho, vou já dar aqui para vocês um disclaimer de como eu pretendo fazer as coisas para o mês de agosto e também vou fazer algumas modificações aqui dentro do meu planejamento para tentar me adequar um pouco melhor a nova aliança que eu faço parte, que é a Aventura Team e também falarei aqui para vocês um pouco sobre a formação de defesa para o torneio de vestidas lembrando que será impulsionador de reforço para heróis de 4 estrelas e com restrição da cor azul, beleza? De ultimão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo se você não é inscrito, considera sua inscrição para você poder aprender um pouco mais comigo sobre empares se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá meus amigos, vamos aqui dar continuidade ao nosso vídeo de planejamento mostrar aqui para vocês como é que está a situação dos meus quartéis como já mostrei anteriormente em outras situações como eu fiz aqui para chegar até esse nível, certo? Estou com dois quartéis aqui rodando no incomum, certo? Tenho esse aqui e tenho esse, então tenho muitos heróis aqui que estão por sair já tem alguns heróis acumulados, o que vai me ajudar muito aqui na questão do up dos meus heróis lembrando que hoje eu fiz uma mudança estratégica aqui já pensando no mês de agosto como eu disse para vocês, eu modifiquei aqui a estrutura da minha academia, certo? onde eu deixei de fazer heróis de treino e vou tentar focar um pouco mais aqui na questão das tropas especificamente, tá? Antes disso, de eu fazer essa mudança, eu acabei utilizando todas as minhas cordas para fazer up dos heróis utilizando aqui esse nível aqui de heróis em comum, certo? onde saia um herói a cada minuto então eu consegui fazer aqui, eu acho que se eu não me engano foram 380 heróis, certo? lembrando que aqui o consumo é alto de comida, tá gente? 11 mil se eu não me engano de comida, 3 cordas para fazer e 8 de recrutas então gastei bastante comida, por isso que eu estou bem zerado aqui e vou mostrar qual foi o resultado de tudo isso, né? eu consegui fazer com que esses meus heróis que eu tinha colocado por upar para a estratégia de agosto, né? eu dei uma encaminhada muito boa aqui, né? deixei o Kulerva aqui no 35, o Ikuturso no 31 e esses dois heróis aqui, Aotepo e Mielik, como sendo opções aqui para mim upar, certo? já deixei eles também muito bem encaminhados então com certeza o up aqui de agosto já está 50% garantido porque eu pretendo upar esses aqui ainda tenho em mente aqui uma Márvore que está em mente porque na semana que vem teremos um torneio bem interessante e as Márvores serão com certeza o carro-chefe do torneio, certo? então pretendo fazer uma Márvore também e como eu disse para vocês, ainda está faltando o Grayfin aqui dos meus planejamentos que eu já falei da semana passada, beleza? então com relação aos heróis é isso e em relação também aos quartéis lembrando que eu fiz essa mudança estratégica aqui na academia pensando nisso, porque eu preciso urgentemente melhorar as minhas tropas então eu pretendo agora aqui no mês de agosto fazer isso, até porque o mês de agosto promete eu tenho muitas convocações aqui por fazer então pode ser que venha a Xenofold então vou falar para vocês amanhã no vídeo de calendário pode ser que venha a Xenofold então com isso eu vou fazer sim muitas convocações e com certeza vai ser muita comida de qualidade aqui para esses heróis que já estão aqui demarcados para fazer o up, certo? com relação às edificações, nada de diferente, tá gente? todas as coisas aqui eu já fiz, certo? com relação ao inventário eu acabei meio que abrindo algumas coisas, né? hoje eu consegui aqui alguns itens também, né? deixa eu mostrar aqui para vocês, ó consegui um Tabardo aqui na Visão Mística ou desculpa, no Baú de Titã então foi muito bom esses são os itens que eu estou aqui hoje, tá? então como eu disse pretendo upar os dois heróis 5 estrelas porque eu só tenho itens para isso e vou dar uma segurada depois disso pretendo justamente me dedicar mais aos meus heróis 4 estrelas porque tem algumas cores aqui que eu estou defasado, tá? inclusive senti um pouquinho mais de dificuldade hoje para montar aqui o torneio de investidas porque eu tenho sim alguns heróis que são bons que seriam interessantes para esse torneio só que não estão upados como é o exemplo do Junai que eu mostrei aqui para vocês que ele também já está na lista e acabei deixando passar essa oportunidade de utilizá-lo porque com certeza um herói que bate tão forte se não mais forte do que a Marjana e ainda dá 30% de devolução para você em formato de cura e é para todos os aliados isso é muito bom isso é sim de se considerar ele é um herói muito interessante se você tiver, vale a pena inclusive já fica a dica para você utilizar para o seu torneio de investidas, certo? com relação aqui aos meus emblemas eu estou muito bem encaminhado também deixa eu mostrar aqui rapidamente vou fazer aqui o Icuturso com o objetivo porque tem muitos emblemas aqui de druida certo? e também pretendo fazer a Mielic por isso que ela está aqui também no time porque ela é druida, certo? e o outro herói aqui como eu disse para vocês é o Kulervi e aqui tem bons emblemas aqui de Ladino que vai me possibilitar upar ele com certeza e deixar ele bem emblemadinho, tá? essa semana também aqui mostra mais uma coisinha para vocês eu consegui quebrar o limite aqui da Eloísa, né? inclusive ela me ajudou na guerra de hoje onde obtivemos uma vitória heróica, né? de virada é mais gostoso e deu super certo aqui estou aqui já com 4 vitórias seguidas com o time desde que eu cheguei não perdemos então espero que eu consiga manter essa pegada certo? com relação às próximas quebras de limite vou trazer vídeos para vocês específicos essa terça-feira eu vou falar dos heróis 5 estrelas na verdade do submundo e depois vou dar uma pausada porque enfim vai ser a semana do casamento e aí vou dar uma segurada de novo nesses vídeos, tá? aguardem e me cobrem por favor para eu não esquecer certo? então vamos aqui falar um pouco mais sobre a questão da semana que vem, né? o que eu pretendo fazer aqui a mais acho que basicamente foi o que eu falei aqui para vocês não tem muitas coisas vou dar mais detalhes no decorrer da semana porque enfim vai sair o vídeo de calendário e aí eu vou falar mais detalhes especificamente para vocês semana a semana certo? então vamos aqui falar agora da nossa defesa do torneio eu já deixei montado aqui para vocês o que eu tenho especificamente como eu disse de melhor está aqui certo? tenho várias opções como eu falei para vocês tem o Junite se vocês quiserem montar outras equipes que são interessantes também para vermelhos porque não vai ter azul como eu disse aqui é impulsionador de reforço quatro estrelas e não terá cor azul fica interessante sim você montar aqui mais opções de vermelho se você tiver dois ferantes colocando aqui na posição dois e cinco vai ficar muito forte também a sua equipe é por isso que eu tenho mais um feran eu estou pensando em fazer isso para pensar nesses torneios e ter essa carta na manga aqui apesar de não ter a possibilidade aqui da família do lobo ser estendida até porque ela só vale se for heróis distintos então não fica interessante esse herói aqui algumas pessoas estão pensando em levar o Franz pode ser bom e pode ser ruim pelo fato dele ser muito lento a mesma coisa vale para o Calo o fato dele ser lento isso pode te atrapalhar mas ao mesmo tempo se caso ele venha ativar e se tiver aliado seus mortos vai com certeza trazer um estrago significativo para o lado de lá pode ser que complique os caras de lá principalmente se forem heróis que causem dano então acho interessante sim você levar em consideração isso mas principalmente entre Calo e Franz eu acho que o Franz vai encaixar melhor certo porque como é impulsionador de reforço grande maioria dos heróis que geram reforço são heróis de suporte então se o herói de suporte estiver morto vai gerar um impulsionador de reforço só para ele então vai ficar a mesma coisa então talvez pode ser um tiro que possa sair pela culatra certo então vou colocar o Kedman aqui na posição 1 pensando em dissipar os caras de lá então é bem óbvio isso todo mundo tem que ter um dissipador nessas equipes vou levar aqui o Higard porque enfim ele vai expurgar os males de status ok ele vai me dar dois tipos de suporte não é que no caso é o aumento de ataque e uma vida parcelada então já conta como dois reforços o Ferran nem precisa dizer os dois tipos de contra-ataque aqui conta como dois reforços certo vou levar aqui o Ptolomeu também que é um herói que cura todo mundo e ao mesmo tempo vai me proteger também contra possíveis males de status o invocador e os aliados próximos ficam imunes a novos males de status e se caso essas minhas duas opções de cura aqui que é Higard e Ptolomeu passarem batido e pegar qualquer que seja o tipo de males de status ainda tenho aqui uma carta na manga com o Deandra que caso tenha algum tipo de mal de status ele vai me dar 50% de defesa o que vai me possibilitar uma defesa considerável para possíveis ataques então essa aqui vai ser a minha defesa deixem aqui nos comentários como está a defesa de vocês e caso eu ainda consiga opinar com vocês vou estar aqui respondendo nos comentários ainda hoje todos os comentários que venham deixar e eu conseguir ver de ultimão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo um abraço para todo mundo e valeu e aí Legenda por Sônia Ruberti